Essa é a sua primeira vez, meu bem. Vai chupar meu pau hoje, vai? Sim, estou meio nervoso. Fica calmo, eu sou profissional. Fica tranquilo, tá bom? Ai, machucou. Você está rindo de mim? Não, desculpa que você gritou. Você é aquele tipo de moleque que gosta de me vestir no dor, sadomasoquista, algo assim. Olha, você me respeita. Eu sou profissional. Quanto menos você se mexer, a gente termina. Vai demorar muito? Só um minutinho. Ai, que delícia! Pronto, acabei. Obrigado. Você é a melhor costureira do Rio de Janeiro. Cara, você é um fofo. Você é um amor. E aí? & & & & & & & & & porter! E aí? Prato 3. Próximo! Tá certo. Obrigado, meu bem. Vai com Deus.